Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui mais um pouquinho sobre o Halloween, que vai ser o próximo evento que a gente vai receber no Overwatch agora, dia 10, terça-feira. Bom, seguinte, eu postei um vídeo mais cedo, mostrando algumas skins que vazaram, da Mei, do Zenyatta, também vazou uma da Symmetra e também uma do Reaper que já tinha vazado um tempo atrás. Bom, se você quiser ver essas skins, eu vou mostrar nesse vídeo aqui também, mas eu vou deixar um card aqui caso você queira ver o vídeo que eu fiz antes. Bom, e nesse vídeo aqui em específico, eu vou falar com vocês sobre as referências que a Blizzard pode ter se inspirado pra poder fazer essas novas skins. A minha namorada, que é a Aldrin, que também faz vídeos aqui na Central, ela gosta bastante dessa cultura de Halloween e também de mitologia, então eu pedi pra ela olhar os comentários do vídeo de vocês, vocês comentaram bastante coisa sobre referências das skins, e também pra ela fazer um roteiro sobre essas referências. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente pesquisou, o que pode fazer referência às novas skins de Halloween do Overwatch desse ano. Então vamos começar aqui pelo Zenyatta, ele vai receber uma skin bem característica, que parece um monstro que tem vários tentáculos na cara. Bom, é uma criatura bem provável que possa ter sido inspirada no monstro Cetúlio, que na verdade o jeito certo de falar o nome desse monstro é Clúthalo, e o significado da palavra é cadáver. Essa criatura foi criada pelo escritor de terror HP Lovecraft, surgiu em um chamado de Clúthalo, publicado por volta de 1928, logo se tornando um clássico do terror. Esse monstro é uma entidade cósmica maligna. No conto de HP Lovecraft, é dito que essa criatura se esconde em Harlai, uma cidade submersa no Pacífico Sul, e a sua forma é descrita como um gigante polvo e dragão, e com uma cabeça cheia de tentáculos. Ele tem o corpo borrachudo e escamoso, asas de morcego e garras nas mãos e nos pés. Inclusive podemos ver essa criatura também em Hearthstone, outro jogo da Blizzard, e essa mesma criatura já serviu muito de inspiração, tanto pra bandas de rock e também produtores musicais. E no universo DC, o Clúthalo aparece como um inimigo do Aquaman, e também sendo citado na série Supernatural e até em Salt Park. Bom, passando pra segunda skin agora que vazou, é a skin da Mei. Nessa skin a gente percebe que é muito inspirada na cultura chinesa. Se você pesquisar só um pouquinho, logo dá pra saber com muita certeza de onde vem a inspiração pra essa Mei de Halloween. A sua skin nada mais é do que uma Jiangxi. Esses monstros são um ser do folclore chinês e seriam basicamente o nosso zumbi ou um vampiro ocidental. Um Jiangxi ou um Kyonshi em japonês significa cadáver rígido. Seriam pessoas que morreram violentamente e cuja alma não conseguiu encontrar descanso. Eles têm a pele muito pálida, não suportam contato com o sol, eles têm cabelos longos, são cegos, mas sentem a presença das pessoas por perto apenas pela respiração. E como podem perceber, a roupa é muito característica. Essas figuras já serviram de inspirações pra muitas histórias. Podemos ver essas figuras em Lei do Dark Stalkers, Ragnarok e por aí vai. Um fato curioso é esse papel que eles têm na testa. Essas são escritas em mandarim antigo e dependendo do que está escrito, o Jiangxi pode seguir essa ordem. Passando agora pra skin do Reaper. A nova skin do Reaper, a gente conseguiu pensar no seguinte. Talvez a inspiração pra ela possa ter sido o Lich. Os Lichs são criaturas muito raras de serem encontradas. Eles são basicamente corpos desencarnados e o que acaba diferenciando um Lich de um fantasma é que um Lich é uma entidade física. O Lich é um corpo morto e que por meio de algum ritual macabro acaba adquirindo a imortalidade. Não sei vocês, mas pra mim um Lich cairia muito bem como skin do Reaper. Você talvez não saiba, mas provavelmente já deve ter visto essa criatura em alguma história. Como por exemplo em Senhor dos Anéis, Harry Potter, Naruto e em muitos outros jogos também podemos encontrar um Lich. Como o Dota 2 por exemplo, que o Lich do jogo já ganhou uma skin de Jiangxi. E agora a skin mais difícil de encontrar uma referência foi a da Simeta. Uma possível opção do que seria a skin nova dela seria uma Sucubus. É uma demônio de aparência feminina que invade o sonho dos homens para ter relações sexuais com eles e assim sugando sua energia vital. E nos sonhos uma Sucubus pode tomar a aparência do que quiser, assim atraindo mais homens em seus sonhos. Em sua aparência eles tem chifres e cascos e às vezes tendo até asas, seios grandes e olhos amarelos. Elas comumente são retratadas em várias séries, RPGs, animes e mangás. Então a Simeta pode ser sim uma Sucubus, uma referência a isso, ou também pode ser simplesmente o demônio em pessoa, né? Porque muita gente tá falando aí que a Simeta já é um demônio. Fiquem aí com a skin demônio da Simeta. Bom galera, essas aqui são as referências que eu pesquisei e que eu acho que a Blizzard pode ter se inspirado. Mas comenta aí o que você achou, você acha que a gente tá certo, você acha que a gente tá errado, você tem alguma outra referência pra falar pra gente? Bom, comenta tudo aí. Se você gostou desse vídeo e for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Aqui quem falou com vocês foi o Aite e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.